Josué capítulo 24 versículo 15 A palavra diz o seguinte Porém se vos parece mal servir ao Senhor Escolhei hoje a quem sirvais Se aos deuses a quem serviram vossos pais Que estavam da lei do Eufrates Ou os deuses dos amorreus em cuja terra habitais Eu e minha casa serviremos ao Senhor Você pode repetir comigo e diga Eu e minha casa serviremos ao Senhor Querido, como é importante escolher sabiamente Como é importante fazer boas escolhas na vida Aquilo que nós vivemos hoje É consequência do que nós escolhemos no passado Aquilo que nós viveremos no futuro É decorrente das escolhas que fizemos hoje Agora, por que não é fácil escolher? Porque a maioria das vezes Quando temos que escolher As circunstâncias não são favoráveis Sim ou não? As grandes decisões que a gente tem que fazer Estão sempre envolvidas por muita pressão Por muita luta Muitas vezes por desejos pessoais Que parecem direitos Mas a Bíblia diz Há caminhos que para o homem parecem direitos Mas que no final são caminhos de morte Às vezes Nós temos dificuldade de decidir corretamente Porque estamos envolto de pessoas Que nos influenciam erradamente Não é fácil escolher direito Não é fácil escolher bem Mas eu quero que você saiba Que toda vez Que você escolhe Debaixo de uma necessidade Não vai bem Eu fiz sete dias de jejum E eu vou dizer uma coisa para você Depois de sete dias de jejum Não é uma boa hora para você ir ao supermercado Você quer comer até o pé da mesa E às vezes você vai para o supermercado Com duzentos reais, trezentos reais no bolso Depois de sete dias de jejum Você põe tudo no carrinho Você fala Eu preciso tanto Desse sucrilho de chocolate Oh Deus Como eu preciso dessa caixa de chocolate Passa aí na frente e fala Leite condensado Será que eu preciso? Preciso muito E o problema é que o carrinho vai enchendo E aí você que lembra Que você tem duzentos reais no bolso E você tem que passar No caixa para pagar a conta Aí você fala Bom, acho que eu peguei coisa demais Chocolate? Será que eu preciso? Não, não preciso Onde é que estava mesmo? Não sei E você acaba colocando Na prateleira errada Leite condensado Será que eu preciso? Não Eu não preciso Onde é que estava mesmo? Não sei Vai para a prateleira da Coca-Cola E você tenta de alguma maneira Resolver Os problemas da escolha que você fez Mas a verdade, querido É que Uma hora Você vai ter que pagar a conta Olha para a pessoa do teu lado E diga assim Toma cuidado Escolha sabiamente Porque em algum momento Você vai ter que pagar a conta Se não nesta vida Quando você encontrar Deus A mensagem de hoje Eu quero falar para vocês De alguns momentos Em que você nunca Deve escolher São circunstâncias Desfavoráveis Para você tomar uma decisão Ou para fazer uma escolha A primeira circunstância É que você jamais Diga assim Nunca Escolha Em momentos de grande tentação Sim ou não? Quando você vai ao supermercado Depois de uma semana de jejum Você vai comprar um monte de porcarias Qual o melhor horário para você Ir ao supermercado? Depois do almoço Ou se você for de manhã Depois de um belo café da manhã Aí você vai comprar o que você precisa Não aquilo que você vai ser tentado Sabe gente O mundo de hoje É um mundo que nos ensina Que todo apelo da alma Tem que ser saciado Sabe qual é o problema com isso? Vejam O meu shape Eu sou Um caso Um case científico Meu pai era magro Minha mãe era magra Eu nasci Magrelo O meu apelido era rato branco Porque eu era loiro E magérrimo Casei com 70 quilos Hoje eu tenho 120 Não foi pela genética Foi pela ansiedade Porque muitas vezes eu como Não pela necessidade do estômago Mas pelo desejo Fazer escolhas Debaixo de tentação Não é uma boa Olha para a pessoa do teu lado Diga Cuidado Nem todas as suas vontades Devem ser Obedecidas ou saciadas Amém? A segunda Verdade que você precisa aprender Querido Nunca escolha o prazer Quando este te distrai Do propósito de Deus Todo mundo precisa de alívio Todo mundo precisa Tirar férias Descansar Todo mundo precisa fazer alguma coisa Que lhe dê algum prazer Mas será Que todo prazer é lícito? Será que toda vontade da alma Deve ser obedecida? Gideão Gideão foi chamado para a guerra Por Deus contra os Midianitas E quando ele foi chamado para a guerra Ele não tinha vontade de ir para a guerra Sabe o que aconteceu? Ele chamou os homens e eram 32 mil homens Naquele momento, queridos Deus falou para ele Gideão Não são esses os que vão guerrear E a primeira coisa Que Deus falou para Gideão Diga assim Aqueles que estiverem com medo Não entrem na guerra E naquele momento em que Gideão pergunta para as pessoas Quem aqui está com medo? Pode ir embora 22 mil foram embora Deixa eu fazer uma pergunta para você Será que existe alguma guerra Que não traz medo? Será que existe alguém que Quando recebe O chamado do alistamento Vai dizer Oba, vamos para a guerra Ninguém tem vontade de ir para a guerra Mas quando o país está em guerra Todos devem estar prontos para lutar 10 mil sobraram E Deus falou Ainda é muito Gideão Gideão Faz uma outra coisa Manda o povo ir beber E se refrescar na fonte de Harod Naquele momento Ele poderia ter pensado O que beber na fonte Tem a ver com guerra E foi muito simples Porque Deus falou assim Você vai ver Eu vou te dizer o que vai acontecer Quando o povo se lançou Na água E muitos deles Provavelmente Mergulharam naquela área E começaram a beber Com tudo Se esqueceram Que estavam na guerra E naquele momento Deus falou para Gideão Gideão Eles quiseram saciar o desejo Quiseram saciar o prazer Que eles tinham da água E se esqueceram da guerra Os outros Que bebiam Olhando Esses estavam prontos A sociedade de hoje Queridos É uma sociedade Que diz o seguinte Faz o que você tem vontade Não importa as consequências Hoje Os casamentos São destruídos Por quê? Porque as pessoas De uma hora para outra Se apaixonam por outras pessoas Com quem Elas não fizeram aliança E aí elas se entregam E tomam decisões Erradas Por quê? Ah, eu tenho o direito De ser feliz Diga para a pessoa Do teu lado Nem todo prazer É lícito Sabe querido Quando o propósito De Deus Na sua vida É diferente Do teu prazer O prazer Não é lícito Você está me entendendo? Nem tudo Que você tem vontade De fazer Você deve fazer Se aquele Prazer Vai te desviar Do propósito De Deus E o propósito De Deus Para aqueles Soldados Era entrar na guerra Contra os midianitas E eles Se esqueceram Que estavam em guerra E se esbaldaram Naquela fonte Aparentemente Uma coisa normal Ilícita Nem todo prazer É lícito Certa vez Um fariseu Chegou para Jesus E falou Jesus É lícito Pagar imposto Para o César Jesus Jesus pegou Uma moeda E apresentou Para ele E disse assim De quem É o rosto Que está aqui Ele disse De César E ele falou Então dá a César O que é de César E a Deus O que é de Deus Mas é interessante Porque a conversa Não continua E eu sempre Que leio esse texto Eu falo Mas o que é O de Deus Se eu estivesse lá Eu teria perguntado Para Jesus O de César Eu já sei Mas o que é O que é de Deus Eu acho que Se eu estivesse lá E tivesse feito Essa pergunta Para Jesus Talvez ele tivesse Feito uma outra Para mim Ou para você Qual é a imagem Que está em você Se a imagem Na moeda De César Significa que Eu tenho que dar Para ele Você foi feito A imagem Semelhança De quem Meu querido De Deus Amém Em outras palavras O que a gente Tem que viver Meu irmão Nós temos Que andar Neste mundo Dizendo sim Para a vontade De Deus De maneira Que a gente Reflita ao mundo Quem é Jesus Se toda vez Que eu for Decidir Com a minha vontade Isso vai me afastar Do meu propósito Maior Que é revelar Ao mundo A glória De Deus Então tem que dizer Não para a minha carne Não para a minha vontade E dizer sim Para o chamado E para o propósito De Deus Qual a imagem Que está em você Você parece com Jesus O mundo de hoje A pós-modernidade Acabou com os absolutos Acabou com os absolutos Desorientados Desorientados Desestruturados Por quê? Porque alguém Desejou fazer A sua própria vontade Alguém Desejou fazer O que o prazer Lhe dá Eu não estou dizendo Que Deus Não queira Que você se alegre Que você possa Experimentar Coisas boas Mas Quando Estas coisas Desviam A tua A tua atenção Do propósito De Deus Elas não são Lícitas Amém Queridos O terceiro Momento Que você Jamais pode Escolher Ou tomar Uma decisão Diga assim Nunca escolha Algo Que viole O direito Do outro A vontade De Deus Meu querido Quando você Cumpre a vontade De Deus Você não vai Violar o direito Do seu irmão Da sua esposa Dos seus filhos Porque a vontade De Deus Não quebra Os direitos Inerentes A vida humana Em 2 Samuel Capítulo 23 Versos 15 a 17 A Bíblia diz assim Suspirou Davi E disse Quem me dera Beber a água Do poço Que está junto A porta De Belém Então aqueles Três valentes Romperam Pelo acampamento Dos filisteus E tiraram a água Do poço Junto a porta De Belém E tomaram-na E a levaram A Davi Ele não A quis beber Porém A derramou Como libação Ao Senhor E disse Longe de mim Ó Senhor Fazer tal coisa Beberia eu Do sangue Dos homens Que lá foram Com o perigo De sua vida De maneira Nenhuma Não a quis beber No meio Da guerra Davi Compartilhou Com os guerreiros Que estavam Dando o dedo Meu Deus do céu Que vontade Que eu estou De beber Da água Do poço De Belém E três Dos seus valentes Porque o amavam Foram lá Passaram Pelo meio Do arraial Dos filisteus E foram lá E pegaram a água Do poço De Belém E chegaram E entregaram A Davi E Davi Provavelmente Foi beber Mas ele falou Pera lá Da onde que vem Essa água Vem do poço De Belém Ele jogou Na terra Ele falou Eu não tenho Direito De saciar A minha sede A custa Do risco De vida De vocês Sabe Gente Por mais Que você Queira algo Toda vez Que você For tomar Uma decisão Pergunte A Deus Se você Estará Ferindo O direito Do seu Semelhante Do seu Próximo Do seu Marido Da sua Esposa Do seu Irmão Em Cristo E até Mesmo Dos ímpios Lá fora Nunca Faça Uma escolha Que seja Pessoal Que seja Motivada Em motivações Pessoais Porque a vontade De Deus Para sua vida Nunca Vai ferir O direito Do outro Eu não estou Falando de direitos Humanos Eu estou falando Direitos divinos Amém Irmãos Toda vez Que você Dessacraliza A vida Do seu Semelhante A sua Vida Se torna Profana Se Davi Tivesse Tido a Mesma Atitude Quando ele Desejou Betseba A história Do Velho Testamento Seria Diferente Sim ou Não? Ele não Quis beber Da água Que os seus Soldados Trouxeram Mas que Quis beber Da água Da fonte Da mulher De Urias E a consequência É que ele teve Que mandar matar Urias Porque Betseba Ficou grávida E ela seria Apedrejada Segundo a lei Não decida Fazer nada A revelia Do seu Semelhante Há um grande Apologeta Chamado Ravi Zacharias Ou Ravi Zacharias Este homem Estava pregando Numa universidade E ao lado E ao lado dele Havia um outro Convidado E esse Convidado Eles começaram A conversar Ele perguntou Sobre o que Que vocês O homem Perguntou pra ele Sobre o que Que você Ensina Ele falou Entre outras Coisas Eu falo Sobre ética E o homem Diz assim Ética Na minha universidade Não tem ética Era na França E aí ele começou A falar de algumas coisas E no meio da conversa O homem falou Olha Na minha universidade Três dos meus ex-alunos Foram candidatos Ao congresso nacional Os três tiveram Que desistir O primeiro Porque foi pego Em adultério O segundo Porque é alcoólatra E o terceiro Porque é corrupto A mulher do Javi Zacarias Falou pra ele Talvez eles tivessem Que ensinar ética Na universidade deles Sabe o que o Brasil Precisa, irmãos? De ética O Brasil precisa de ética Porque as pessoas Que criticam Quando chegam lá Fazem igual O Brasil precisa De homens De mulheres Que temam a Deus Que saibam Que podem esconder Dos homens Mas de Deus Não vão esconder Amém, irmãos? Nós temos que ser A diferença Deus quer que você Seja a imagem De Jesus Amém, irmãos? Quantos podem dizer Glória a Deus? Porque as vezes Você traz uma mensagem E fala de graça O povo só falta Da piruleta Mas quando você fala De ética De andar na verdade De andar Em integridade De adorar a Deus Através da tua atitude O povo fica com medo Essa é a hora Do povo de Deus Se levantar Com uma mensagem E com uma vida Coerente Fazendo escolhas certas Eu ouvi também Um testemunho De um pastor Que muito Me impactou Ele estava Na sua igreja E no final Do culto Veio um atleta Olímpico Lá nos Estados Unidos E aquele jovem Aquele Já era Uma certa idade Pediu pra ele Um tempo No final Do culto Ele falou Pois não Ele começou A contar a história Ele falou Pastor Desde os meus Doze anos De idade O sonho Da minha vida Era ser um atleta Olímpico Mas eu cresci Ouvindo meu pai dizer Para com isso Não vai dar certo É muito difícil Tem muita gente Você não vai conseguir Nada com isso Investe em outra coisa E ele continuou Tentando, tentando Tentando e tentando Até que um dia Veio a seletiva Ele se classificou Foi pra Olimpíada E chegou no dia da final Ele estava classificado Pra corrida de 100 metros Estava classificado Com o melhor tempo Milímetros Um Microsegundos Antes Do tiro ser dado Vem um pensamento Na mente dele Será que meu pai Está me vendo E ele se desconcentrou E o tiro foi dado E ele saiu atrasado Ele chegou E ganhou a medalha De bronze E o pastor Falou Mas não foi tão ruim Medalha de bronze É bom também E ele disse assim Pastor Mas eu trocaria A minha medalha Pelo amor Do meu pai E pelo apoio Que ele nunca me deu Por que tem tanta gente Doente Machucada Porque a vida Não é justa Satanás não joga limpo Ele joga sujo Ele lança irmão Contra irmão Pais contra filhos Mulher contra marido E as pessoas São machucadas E feridas Por obra do diabo Mas a escolha Foi dos homens Toda vez que um pai Deixa de amar um filho Ele está violando O direito sagrado Do filho De ser protegido Ensinado Dirigido Mentoreado Toda vez Que uma mãe Decide Se separar Do seu marido Por qualquer que seja A razão Ela está Violando Os direitos Dos seus filhos De viverem debaixo De um casamento estável Queridos Nós podemos fazer a diferença Se você escolher A vontade de Deus Amém irmãos? Eu não estou aqui De maneira Dizendo Não quero aqui ser Acusador De ninguém Mas eu quero dizer Que você pode Fazer escolhas Diferentes Os homens Nos acusam Quando nós erramos Deus Nos dá Outra oportunidade Eu não quero que você Saia daqui com um peso Dizendo Eu não quero que você Se lembre de todas As escolhas erradas Que você teve Para ter peso Eu quero que você Se lembre Que Deus Te dá uma oportunidade De hoje De mudar a sua vida E começar a fazer Escolhas certas Amém irmãos? Aplauda Diga glória a Deus Porque é dessa forma Que o diabo Vai ser envergonhado Lá em Mateus Capítulo 4 A Bíblia diz Que Jesus Logo depois Do batismo No batismo Ele teve uma experiência Maravilhosa Ele ouviu O próprio Deus Dizendo Filho Você é meu filho Amado Em quem me alegro Em quem me compraso E em seguida Ele vai para o deserto E jejua 40 dias E ele encontra então O nosso maior inimigo Que é Satanás Porque o seu inimigo Não é a pessoa Que você acha O seu inimigo É o diabo E toda vez que você Luta contra o seu irmão Você está dando vitória Para o diabo Mas quando você Encara ele E diz Você não vai me vencer Eu te resisto Em nome de Jesus Aí então Você pode ser Instrumento de vitória E de glória Para Deus Mas quando o tentador Se aproximou A primeira coisa Que ele falou Para Jesus Olha Se você É filho de Deus Transforme essa pedra Em pão Jesus podia fazer isso Por que? Por que? Ele não transformou Água em vinho? Ele não multiplicou Pães e peixes? Ele podia Irmãos Mas ele não devia Depois de 40 dias Ele estava morto De fome Mas ainda assim Ele disse Nem só de pão Viverá o homem Mas de toda palavra Que procede Da boca de Deus Querido A sua alma Nunca vai ser saciada Por nenhum pão humano A única coisa Que pode saciar A alma do homem É a palavra de Deus É a certeza De que ele está No centro Da vontade De Deus É aquilo que traz Paz ao teu coração Você pode estar Debaixo de perseguição De luta De tentação De provação Mas você está Em paz Porque o pão Da vida Está dentro De você Mas o diabo Vai te dizer Para quê? Para quê Ficar debaixo Dessa tentação? Faz logo Essa pedra Virar pão Se entrega logo Para o teu desejo Chuta o pau Da barraca Não tem nada De mais Você pode Você tem direito Mas Deus está Procurando os guerreiros Que vão dizer Eu posso Mas não vou Todas as coisas Me são listas Mas nem todas Me convêm Eu escolho Deus Eu escolho Fazer a vontade De Deus A segunda tentação O diabo falou Para que você está aqui Nesse desertão De cinquenta graus Lutando comigo Eu sou poderoso Por que nós não vamos lá Para o templo? Vai lá no templo Eu não gosto do templo Aliás Chama os teus anjos Para te confortarem Se joga Se entrega a eles Você vai ter prazer Vai ter alívio Para que é esse deserto De luta? Mais uma vez Jesus resistiu Sabe por que? Porque aquilo Ia tirá-lo Do seu destino Da sua missão Do seu propósito E mesmo que você Não saiba Deus tem uma missão Um chamado Para você E o chamado De Deus Para você É de uma maneira Ou de outra Pequenininho Ou grande Você ser uma luz Que mostre Quem é Jesus Então querido Não faça Tudo que vem Na tua cabeça Não faça Tudo que a tua alma Pede Não faça Tudo que o tentador Te sugere Quando é lícito Desde que aquilo Não desvia Sua vida Do propósito Do propósito De Deus Diga pra pessoa Do teu lado Deus tem um propósito Pra tua vida E o propósito De Deus Pra nossa vida É anunciar O evangelho Virar um tempo De grande juízo Sobre o mundo E não está longe E não está longe E não está longe disso Mas ainda Temos tempo O relógio De Deus Ainda não parou Ainda há tempo De pregar A salvação Pra todo aquele Que desejar E crer Mas pra que você pregue Você precisa entender Que há Escolhas Que te afastam Do propósito De Deus E outras Te colocam No rumo Certo A terceira Tentação Do diabo Tem a ver Com o terceiro Momento Que eu Apresentei Pra vocês Que eu falei Que a gente Não pode tomar Uma decisão Que fira Que viole O direito Do nosso próximo E Satanás Falou pro diabo O diabo Falou pra Jesus Escuta Pra que você vai Pra cruz Basta você Se dobrar Perante mim Seja o segundo Não queira demais Seja o segundo Que eu vou te dar Todos os reinos Da terra Queridos Jesus nunca Pecou Não havia Direito legal Pra que ele Morresse Porque a Bíblia Diz o salário Do pecado É a morte Mas o dom Gratuito de Deus É a vida eterna Em Cristo Jesus Não tem ninguém Nesse lugar aqui Que tenha direito Legal diante de Deus De conquistar A vida eterna Ninguém Mas a Bíblia diz Assim como por um só Homem entrou o pecado Em todo mundo Porque todos pecaram Assim também A graça de Deus Veio para todos Por causa da justiça De um homem Isso significa Significa que Jesus Na hora da tentação Ele disse Eu não vou Fugir da cruz Porque eu não estou pensando No meu alívio Eu estou pensando No alívio deles No nosso alívio Como é que nós Crentes Temos que agir hoje Todo mundo tem carne Todo mundo tem temperamento Todo mundo tem vontade De às vezes agir Na própria justiça Mas toda vez que o homem Reage na justiça própria O diabo vence Mas toda vez que ele Entrega para Deus A glória de Deus É manifesta E eu quero declarar Para você Deus quer levantar Um exército De pessoas dispostas A serem luz do mundo E sal da terra Porque Jesus Fez isso por nós Nós vamos orar daqui a pouco E vamos nos arrepender Vamos dobrar o nosso joelho E vamos buscar a face do Senhor Mas eu quero te lembrar De uma coisa O filho pródico Um dia Fez uma escolha Ele chegou para o pai E disse Pai Eu não quero mais andar contigo Dá a minha parte Que eu vou embora E o pai perguntou Mas eu te fiz alguma coisa? Não Eu quero ser independente de ti E este é o caminho Que a humanidade Sempre escolhe De uma vida sem Deus E o pai deu E vocês conhecem a história Sabem que ele perdeu tudo E quando ele estava lá No fundo do poço E as vezes o fundo do poço É o melhor lugar para a gente Porque é no fundo do poço Que você levanta e fala Deus Não tem mais de onde vir Mas eu olho para ti Ele falou Na casa do meu pai Até os servos Os escravos Vivem melhor do que eu estou vivendo E eu te prometo Viver sem Deus É uma vida miserável E ele decidiu Ele escolheu Eu prefiro ser escravo Na casa do meu pai Do que viver independente E ele voltou achando Que no máximo Ele seria Admitido como um servo Mas o pai já estava ao longe De braços abertos Dizendo Vem filho E a Bíblia diz Que o pai Correu para o filho E o abraçou E o beijou Seus pés Que estavam sujos Da caminhada Do pecado Foram vestidos De sandálias Da justiça Suas roupas Que eram rotas E sujas Foram trocadas Porque é isso que Deus faz com a gente Ele nos Liberta Toda a roupa suja Do pecado E nos veste Com a roupa Da sua justiça Mandou trazer O anel Da família Para que ele soubesse Que jamais ele seria escravo Uma vez filho Sempre filho E mandou matar O novilho gordo O novilho cevado E disse Porque eu Estou feliz E eu quero que vocês Se alegrem comigo Porque o meu filho Estava perdido E foi achado O irmão Fariseu O irmão Que estava lá O tempo todo Chegou para ele e disse Pai Como é que o senhor Vai dar isso Para esse filho Se eu que estou aqui Te servindo Esse tempo todo Não tenho Ele falou Filho Tudo que é meu É teu Você podia ter Todos os cordeiros Que você quisesse Uma pessoa Que não conhece A graça de Deus Não consegue ver A benção de Deus Na vida do outro Você não precisa Adoecer Quando Deus Abençoa o seu irmão Porque Deus Tem para você O novilho gordo E o novilho gordo Tem um nome Jesus Cristo De Nazaré Que morreu Por você E por mim Para que nós Tivessem uma vida Plena com ele De comunhão De restauração De integridade De andar Na sua presença Mas sabe querido As escolhas São nossas E hoje Eu quero pedir Para você Quando a gente Forar Pedir a Deus Que te lembre Das escolhas Erradas Que você fez Para se arrepender Delas E pedir Que Deus Te ajude A fazer As escolhas Certas Quantos Quantos aqui São pais Vocês amam Seus filhos Vocês amam Quando eles Fazem a coisa Direita E quando eles Fazem a coisa Errada Amam menos Por causa disso Por quê Porque esse é o único Amor incondicional Que existe na terra O amor de Deus Por nós É assim Quando a gente Peca A gente entristece A Deus Porque o pecado É decidir Viver a revelia De Deus É acreditar Que existe algo Na vida Que pode suprir O vazio Da alma Que não seja Só comunhão E o Senhor Te diz hoje Volta para mim Eu estou de braços Abertos Vem para mim Eu vou te ensinar A fazer as escolhas Certas Porque essa é a graça De Deus Muitas vezes Com os homens Há um relacionamento Que é rompido E que não tem volta Mas com Deus Sempre há A possibilidade De volta Se houver No teu coração O desejo De amá-lo De buscá-lo De ter comunhão Com Ele Amém Igreja O mundo Precisa ver Em nós A imagem De Jesus O mundo Não precisa De um discurso Religioso Religião Cada um tem a sua Teologia Cada um tem a sua Mas Jesus Falou Nisto sereis conhecidos Como meus discípulos Se vos amardes uns aos outros Escolha amar E não odiar Escolha Obedecer E não sacrificar E não sacrificar É tão simples E tão difícil Mas se você for humilde Na presença de Deus Senhor me ajuda Eu não consigo fazer isso sozinho Mas eu quero Deus vai te ajudar E vai curar a sua igreja E vai sarar as feridas E vai restaurar as alianças Amém Vocês já imaginaram Jesus voltando E vindo buscar uma igreja Restaurada Uma igreja que vai chegar na sua presença E vai ter consciência De que está lá Não porque merece Porque nenhum de nós merece Mas pela graça E pela sua misericórdia Mas que vai poder ouvir dele Filho Foste fiel no pouco Sobre o muito te colocarei Entra no gozo Do teu Senhor Eu quero pedir a você Vamos nos ajoelhar Na presença de Deus Eu queria te pedir Para não pensar em ninguém Não pense assim Essa palavra tinha que Essa pessoa tinha que estar aqui Não É você que tinha que estar aqui Fale com o Senhor Peça para Ele te lembrar Das escolhas erradas E peça perdão Pelas escolhas erradas E peça a Ele Que te ajude A fazer as escolhas certas Eu vou te dar uns minutos Depois eu vou orar Junto com vocês Deus eu quero em primeiro lugar Te agradecer de todo o meu coração Porque Jesus não desistiu da cruz Aquela cruz que era minha Dos meus irmãos Ele louvou sobre si E Jesus nos ensinou Que Ele é o caminho A verdade e a vida Espírito Santo Espírito Santo Nós te pedimos Ajuda-nos a andar Nesse caminho A cremos nessa verdade E temos essa vida Senhor Restaura as famílias Restaura os relacionamentos Entre irmãos Entre irmãos Que está quebrado Entre marido e mulher Entre pais e filhos Restaura a tua igreja Senhor Que muitas vezes Se levanta Não para falar Do amor de Cristo Mas para falar Mal uns dos outros Como se qualquer um de nós Aqui Senhor Fosse chegar na tua presença Se não fosse pela tua graça Ajuda-nos ó Deus A fazer as escolhas certas As pequenas E as grandes Tem paciência conosco Não desiste de nós Senhor Porque nós queremos viver nessa vida Segundo o teu propósito Espírito Santo Nós suplicamos que tu venhas A restaurar As vidas quebradas Destruídas pelo nosso inimigo Diabo Aquilo que nós não podemos Não temos força Sabedoria Para fazer o Senhor pode Espírito Santo Levanta tua igreja Reflete em nós O rosto de Jesus Que esse povo te ame Porque aquele que te ama Revela o teu amor ao mundo Eu oro pelos jovens Que vivem e enfrentam tantas tentações Livra-os do mal Livra-os do laço do passarinheiro Livra-os da escolha errada De um casamento errado De uma vida de prostituição Livra-os Senhor Eu oro por aqueles que já viveram mais Estão marcados na sua alma Com amargura Com rancor Com desesperança Espírito de Deus Poderoso Senhor Faz uma obra de restauração na tua noiva Limpa as manchas De sujeira Limpa todo resquício de ódio Toda a marca do diabo na nossa vida Porque a tua promessa diz Conhecereis a verdade E a verdade vos libertará Senhor que o teu povo ande E marche em liberdade Liberdade para fazer a tua vontade Para te servir Para andar na tua vontade Traze o Deus A ovelha ferida Traze de volta Cura o abatido O deprimido Com teu Espírito Santo Senhor que essa graça Sensacional de Jesus Domine a nossa vida Que nós sejamos motivados Pela graça Que as nossas atitudes Sejam de graça Que as nossas palavras Sejam de graça Que o nosso amor Seja na tua graça Que toda rejeição Que vem da mentira do diabo Que diz que o Senhor Não se importa conosco Seja vencida pelo mar do teu amor Do oceano do teu amor Que esse povo Que esse povo receba Uma unção de amor Hoje Senhor Para sair daqui curado E que as consolações Do Espírito Santo Da promessa Seja com todo o teu povo Onde houver alguém Invocando teu nome Todos os dias Até o fim Amém